Treinar cachorro tudo do mesmo jeito? Ah, senta, deita, fica bem, ensina autocontrole. Não pode brincar de cabo de guerra, porque senão fica agressivo. Não pode olhar Rottweiler no olho, porque senão ele fica agressivo. Quer dizer, faz tudo igual e o resultado é sempre diferente. Não me parece correto. Não me parece correto. E se o resultado fosse sempre muito bom, ninguém ia reclamar. Mas o resultado não é sempre bom, fazendo tudo igual. Curioso, muito curioso. Então vamos lá, galera. Eu já comecei, tá? Estou trazendo os questionamentos. Mas olha só, gente. Tem um negócio que foi a gente que inventou. Não a gente, vocês e eu, mas os nossos antepassados humanos. Eles falaram, cara, seria muito massa se ao invés da gente ter só o bicho domesticado, que é o lobo, que é um cão selvagem ainda, a gente pudesse pegar esses cães selvagens e adaptar comportamentos para determinadas funções que a gente tem aqui. Aí senta lá todo mundo, tal, o pessoal da Mesopotâmia, com o pessoal lá do Egito, com o pessoal lá da, sei lá, do norte da Galha. E parece uma boa ideia. Parece uma boa ideia. O pessoal começou a fumar um e falar, vamos, como é que a gente faz isso? E aí fizeram as raças. Algumas raças são conhecidas como raças primitivas, são raças há mais de 500 anos, mais ou menos, algumas têm mil anos. Não são os mesmos caracteres genéticos, por assim dizer, porque mudou muita coisa. A própria epigenética, ou seja, a forma como o meio influencia o comportamento e faz esse comportamento se tornar adaptativo, já muda a expressão genética para as próximas gerações. De pouquinho em pouquinho, mas vai mudando. E aí os caras fizeram raças. E é por isso que a gente tem as raças que vocês mandaram lá no grupo. A gente tem Shiba. Quem tem Shiba aqui que falou que tem Shiba, que eu não consegui ver o nominho lá quando colocou no grupo? Não apareceu o nome para mim. Quem é que tem Shiba? Eu quero saber. Ah, Jennifer, agora apareceu. Jennifer, por que é que você tem um Shiba? O que vocês escolheram, assim? Quem escolheu um Shiba? Quem escolheu Border Collie? Por que vocês escolheram o Border Collie? Vai escrevendo aí, vai escrevendo no chat. Por que vocês escolheram o Rottweiler, Rafael? Uhul! Né? Rottweiler. Uhul! Muito doido! Acho demais a raça. Por que vocês escolheram o Maltese? Por que vocês escolheram o Shih Tzu? Por que vocês escolheram o Adotar? Adotar, né? Ninguém acha que compra o Cachorro Viralata aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tem umas iniciativas assim. Você vai lá, compra e tal. Muito legal. Mas por quê? Ah, por causa do tamanho, por causa do pote. Ah, eu acho bonito. Ah, o Border Collie fica inteligente. Ah, o Rottweiler fica bom para proteger a casa. Ah, o Maltese porque é um cachorro tranquilo, mais calmo. Ah, o Pug porque não precisa fazer muito exercício com o Pug. Eu sou meio cansado, meio preguiçoso. O Pug que eu treino era o bicho mais doido que eu já vi na vida. A tutora era muito engraçada. Ela falava, ah, escolhi o Pug porque a gente não gosta de sair de casa. A gente é tranquilo e tal. O Pug não dá muito trabalho. Dá trabalho com pele. Dá trabalho com a higiene dos olhos. Dá ao redor do focinho. Nas ruguinhas que tem aqui. Nas dobrinhas. Dá trabalho com respiração. Enfim, dá os trabalhos da raça. E dá também trabalho de cachorro. Olha só que interessante. Dá trabalho de cachorro. Gente, eu acho o máximo que quando eu pergunto as coisas, vocês não respondem aqui no chat. Gente, por que vocês escolheram as raças que vocês escolheram? Me deixa saber, porra. É um segredo? Não pode contar? Então, beleza. Então, os caras começaram a criar, cruzar as matrizes. Não vou me delongar nessa história. Eu vou fazer um baita salto temporal. Cruzaram lá os indivíduos com aptidão de comportamento. Então, se cruzar uma fêmea que pastoreia bem com macho que pastoreia bem, em tese, o filho deve sair um bom pastoreador, não é verdade? Se cruzar uma fêmea que guarda, que protege, que é atenta, que está sempre em alerta com outro que está sempre em alerta, então, tende a ter alguma coisa aí que a gente não entende, não temos microscópio, não tem genética, né? Mas deve dar certo. Os caras foram experimentando, porque vão concordar? Não tinha TV, não tinha internet, então o tempo sobrava, né? E os caras fizeram. E aí, qual que é a coisa aí em comum, que eu acho que é importante demais, vocês que têm raças aí, vão perguntar na internet, vão pesquisar na internet, vocês não encontram as respostas. Hoje vocês vão ter algumas. Segunda, terça e quarta que vem, vocês vão ter muito mais respostas, tá? Hoje a gente vai dar uma pincelada, vocês vão curtir. Cara, vocês vão pesquisar na internet, por exemplo, de quem tem border é campeão disso. Como ensinar o Border Collie a fazer xixi no lugar certo. Por que como ensinar o Border Collie? O Border Collie aprende de um jeito diferente? É uma faculdade, é um tipo de estudo diferente que o Border tem que frequentar? Uma sala especial? Vários Border Collies sentavam na cadeirinha lá, Oi, professor! Agora vocês levantam a pata. Sim, professor! Que os meninos têm um cone, as meninas têm um tapetinho. Então, não é assim? Não, não é assim. O Border Collie é um cachorro, então ele aprende as coisas de cachorro como qualquer outra raça. Aprende mordida do mesmo jeito que o Pug. Aprende negócio de contato visual do mesmo jeito que o Rottweiler. Aprende a fazer xixi no lugar certo ou no lugar errado. Da mesma forma que o Chih Tzu. Aprende a ficar sozinho, né? Ansiedade e separação. Aprende da mesma forma que um cachorro sem raça definida. Aprende a treinar as dificuldades que vocês têm. Como treinar autocontrole com o Border Collie? Como treinar com qualquer cachorro? Aprende no mesmo processo que um Lhasa, que é um Maltese. As dificuldades de treino são para todas as raças. Tem indivíduos com alguma predisposição a prestar mais atenção na primeira fase de vida no ser humano. E tem indivíduos que não tem essa predisposição. Ou que tem, mas está dormente. Aí você trabalha isso. E não é com punição que você engaja o cachorro no treino. Ah, eu queria ensinar o meu Chih Tzu, que é muito bonzinho, a atender o não. Por que o seu Chih Tzu e não o seu cachorro? Uma pergunta. Ah, o meu... Pastor canadense chora de madrugada. Pastor canadense tem que aprender a ficar sozinho, igual o Border, igual o Rottweiler, igual o Doberman, igual o Lhasa, igual qualquer outro cachorro. Não é isso? É isso. Estou dizendo. É isso. É uma pergunta redundante. Aí, Jennifer, muito obrigado por estar respondendo a pergunta que eu fiz. Que o seu exemplo sirva de exemplo. Que o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura sirva de exemplo para outras pessoas que estão assistindo ao vivo ou à gravação. A Jennifer escolheu um Shiba pela independência, ser um cachorro bom para criar um apartamento por porte, etc., além de ser fofo. Bom, tirando a parte do fofo, o resto está rolando, Jennifer? Você vê a independência? A independência é uma coisa boa, do jeito que você imaginou que era? Ou ela traz algumas coisas que não são tão legais assim? O porte também não se muda, né? O porte é o porte. Beleza. Mas me fala aí. Está rolando? Está atendendo a expectativa? Qual que é a idade mesmo, Jennifer? Escreve aí para eu saber também. Porque hoje eu não peguei a pesquisa, tá, gente? Ah, a Michelle aqui vai assistir a gravação. Tá bom. O Alessandro também. Então tá bom. Depois vocês assistem. Então vamos lá. Escrevam aí que eu perguntei. Por que vocês escolheram a raça que escolheram? E a Jennifer me diz aí se está rolando o negócio da independência. Então assim, caras, quando os nossos ancestrais criaram as raças, eles pensavam em comportamentos de trabalho. Eles não pensavam em aparência. Eles tinham demandas sociais, proteger rebanho ou pastorear o rebanho, proteger a família, proteger as aldeias. Eles tinham demandas como, por exemplo, localizar presas para caça, fazer o trabalho em conjunto com os seres humanos de condução para abater presa. Eles tinham demandas de trabalho e as raças foram sendo criadas assim. As coisas de aparência, elas foram um subproduto não esperado, não desejado. Não que seja ruim, tá? Mas é que eles não falaram, ah, queremos um que seja preto e branco. Queremos um que tenha uma pelagem X e não Y. Eles queriam coisas de trabalho. Conforme a sociedade foi se modernizando, o trabalho de cães foi sendo menos demandado. E aí ter cachorro virou uma coisa de realeza, de pessoas que têm grandes fortunas. E aí atender as demandas, vamos chamar assim, caprichos da realeza, das monarquias, virou um grande negócio. Então a rainha já não queria mais um cachorro apenas para caçar. Ela queria um cachorro que fosse para caçar, mas ela sentia falta de ter um companheiro que ela pudesse deixar dentro do castelo e não destruir as cortinas de seda que ela importou da China. E para isso, um corde seria muito bom, não é verdade? Então especializou-se, mais ou menos, eu estou simplificando, né gente?